No início da tarde de quarta-feira, um vazamento de gás neste edifício, localizado na rua Araribóia, no centro de Pato Branco, mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros para o atendimento. Nós recebemos uma solicitação da síndica aqui do edifício Cancún, informando que tinha um vazamento de gás, um possível vazamento de GLP. Então deslocamos rapidamente com a organização do ABTR. Já no deslocamento a gente informou, orientou para que ela desligasse, fechasse toda a tubulação da central de gás, fechasse os recipientes do GLP. Chegamos no local, aqui ainda encontramos um dos dutos que estavam abertos e fechamos esse duto e fomos fazendo a verificação de andar por andar. Pedimos também que deixasse as janelas abertas, não ligasse nenhuma fonte de energia, que poderia gerar uma fonte de ignição e uma possível explosão. Foi seguido pelos moradores e a gente chegou no local aqui, então terminamos a verificação e constatamos que não havia mais vazamento. Orientamos também a síndica para que ela chamasse a empresa responsável pela manutenção aqui dos registros e fosse fazer uma verificação total em todas as conexões. Ainda no início da tarde de quarta-feira, o corpo de bombeiros foi acionado por moradores por conta da suspeita de um princípio de incêndio neste edifício na rua Goianazes, na área central de Pato Branco. Ao chegar no local, a equipe constatou que a fumaça foi ocasionada por uma panela de pressão, situação controlada sem maiores danos ou vítimas.